Somos a BP. Existimos para valorizar a vida. E para nós, a saúde está em primeiro lugar. Por isso, estamos sempre em movimento. A colaboração de todos nos leva mais longe para oferecer o melhor cuidado. E nisso tudo, a gente descobre que faz bem fazer o bem. E que a vida, a vida, ela contagia. E é tudo para nós. BP. O polo de saúde para todos e para cada um. Responsável Técnico Luiz Eduardo Loureiro Betarello. CRM 23706 São Paulo.